O segredo é o que vai acontecer, um milagre aqui neste lugar O segredo que a Deus te esconde, juntos nós devemos adorar O segredo pra decepção, é Deus ter nossa união Em nossa voz glorifica, com você eu quero concordar Eu dependendo de você irmão, juntos nós dependemos de Deus Vamos levantar as nossas mãos, que do amor vai ser unção Dependemos de Deus Eu dependendo dele, você depende dele, a unção é Deus É só glorificar, o louvor é dele, a honra é pra ele A glória é só dele, ninguém pode voltar Deus é poderoso, ele é Deus forte, é Deus milagroso Já venceu a morte, quando ordena a bênção, quando determina Milagre acontece e ninguém passa por cima Deus ordena a cura e derramoção E a sua vitória, com as suas mãos, vamos adorar, vamos glorificar Exalte ao Senhor, Deus está neste lugar Eu dependendo dele, você depende dele, a unção é Deus É só glorificar, o louvor é dele, a honra é pra ele A glória é só dele, ninguém pode roubar Deus é poderoso, ele é Deus forte, é Deus milagroso Já venceu a morte, quando ordena a bênção, quando determina Milagre acontece e ninguém passa por cima Deus ordena a cura e derramoção E a sua vitória, com as suas mãos Se ele te tocar, a mão é sobre ti Se ele te tocar, não tem que sair Segure minha mão e vamos adorar Exalte ao Senhor, Deus está neste lugar Eu te pergunto dele, você é quem te tem A unção é dele, a sua dor é ficar O louvor é dele, a honra é pra ele Eu te pergunto dele, você é quem te tem Ele pode roubar Deus é poderoso, ele é Deus forte É Deus milagroso, já venceu a morte Quando ordena a bênção, quando determina Milagre acontece e ninguém passa por cima Deus ordena a cura e derramoção E a sua vitória, com as suas mãos Vamos adorar, vamos polivitar Exalte ao Senhor, Deus está neste lugar É pra ele o louvor, vamos adorar É só dele o louvor, vamos glorificar É só dele o louvor, vamos adorar É só dele o louvor, vamos adorar Ele é Deus pode poder ir Eётсяela o próximo ano É só dele o louvor É a sua vitória demora É só wool arises É só o louvor, vamos adorar É só dele o louvor, vamos adorar É só a luz de mim É só Gonzalez gravar